E aí galera, eu me chamo Joseph e nesse vídeo eu ensinarei você a criar uma conta no Twitter pelo telefone celular porque a maioria das pessoas utilizam celular hoje em dia então se eu conseguir te ajudar com esse vídeo eu peço que você nos retribua basta se inscrever no nosso canal e deixar um like no nosso vídeo então vamos lá, eu já baixei o aplicativo aqui no meu telefone celular lembre-se, você deve ter um e-mail do Google, ok? para poder estar criando a sua conta agora vamos clicar aqui em criar conta em seguida a gente aguarda e a gente vai definir agora o nosso nome do Twitter, ok? eu vou colocar aqui o nosso nome padrão, Mirosvaldo, beleza? Mirosvaldo, tranquilo? vou colocar, ah o Mirosvaldo está disponível, tem aqui a setinha indicando que está disponível, verdinha, tá? e aqui abaixo onde está escrito celular, você pode estar colocando o seu número de celular ou e-mail você que decide, tá? quando você clica vai aparecer o celular, se você quiser usar o e-mail basta que você clique aqui embaixo em usar o e-mail então você irá digitar aqui o teu e-mail, tá? colocou então o teu e-mail, meu e-mail é Joseph Tech então você clica em avançar, lembre-se, o e-mail que você está utilizando não deve ter nenhum cadastro aí no Twitter pois se tiver, não vai dar certo então clicamos agora em avançar e aqui vai ter acompanhe aonde você vê conteúdo no Twitter na web então você poderá deixar marcado ou desmarcado esta caixinha tranquilo? vou deixar desmarcado clicamos em avançar e aqui tem a nossa conta, tem o resumo dela a nossa conta se chama Mirosvaldo, nosso nome e o e-mail é Joseph Tech lembre-se, você vai colocar o teu nome e o seu e-mail aqui são os meus dados como exemplo para ensinar para vocês agora você clica em inscrever-se e então aguarda a inscrição agora você vai receber um código de verificação nesse e-mail que você colocou aqui para fazer o cadastro do Twitter então você vai fazer o que? você vai acessar esse e-mail eu vou estar acessando aqui no meu próprio telefone o Gmail, tranquilo? e aqui verificamos que não chegou nem o e-mail para mim então eu vou clicar aqui nesses três tracinhos acabou de chegar aqui o nosso e-mail caso não chegue, você dá um clique e arrasta para baixo que então vai atualizar e o e-mail pode acabar chegando você clica nesse e-mail do Twitter e nesse e-mail do Twitter vai ter um código você vai copiar esse código, ok? copia esse código que vai chegar nesse e-mail vai novamente no teu Twitter dá um clique maior na tela e cola esse código em seguida você clica em avançar agora sim, vamos definir nossa sênia agora é o momento que eu vou estar colocando a minha sênia para me acessar minha conta do Twitter em um computador ou em um telefone futuro, ok? lembre-se, você não deve esquecer o seu e-mail e nem a sua sênia pronto, coloquei aqui minha sênia se tua sênia tiver tudo ok vai aparecer novamente essa setinha aqui com confirmação verdinha então você clica em avançar e aguarda um pouco e tua conta será então criada e somos obrigados a colocar o número de telefone, ok? também para confirmar o nosso Twitter então vou estar colocando aqui o meu número de telefone após colocar o teu número de telefone você clica em próximo e então aguarda então vai novamente chegar um código nesse número de telefone esse código vai chegar via SMS então eu acabei recebendo uma chamada aqui do Twitter informando o meu código de verificação pode ser que você também recebe essa chamada então você atende e então uma pessoa vai falar qual é o seu código e você vai inserir esse código aqui eu já recebi o meu código vou estar inserindo ele aqui nesse momento novamente para estar confirmando o meu Twitter, ok? inserir o código, clica em próximo e agora sim, a gente está na opção aqui onde a gente vai definir uma foto aqui você pode estar selecionando uma foto e colocando mas eu vou clicar aqui na esquerda para mim estar ignorando essa parte e aqui faço uma descrição para a sua bio isso aqui você vai descrever um pouco sobre você falar um pouco sobre você bem, eu não vou falar nada sobre mim eu vou colocar aqui só criador beleza? criador e vou colocar aqui vou clicar aqui em avançar tranquilo? mas você pode também clicar em ignorar por enquanto porém eu vou clicar em avançar aqui você vai clicar em sincronizar contatos para sincronizar os contatos da tua agenda do telefone celular caso você queira encontrar pessoas que tenham contas no Twitter que estão na tua agenda do telefone caso você não queira você clica em agora não que é o que eu recomendo, tá? e aqui vai ter quais os idiomas você prefere falar então você vai definir o seu idioma se você fala mais de um idioma você clica em mostrar mais e seleciona mais idiomas eu só falo português na verdade eu falo mal o português então vou clicar em avançar e aqui no que você tem interesse aqui você pode estar optando aqui no que você tem interesse você pode fazer uma busca ok? você pode colocar aqui vídeos ou política economia e esporte músicas, novelas, livros você pode colocar o que você quiser geralmente eu clico em ignorar nessa parte ok? eu não defino qual é o meu interesse e aqui vai ter algumas sugestões aqui de pessoas ou perfis aqui perfis públicos pra você estar seguindo caso você queira vou clicar em avançar não vou seguir ninguém aguardamos um pouco isso permite que o Twitter colete e armazene e use a localização exata do seu dispositivo eu vou clicar em agora não e pronto nosso Twitter já está pronto pra uso basta que você siga as pessoas e comece a interagir então no teu Twitter então é isso eu espero que eu tenha conseguido te ajudar e se eu conseguir eu peço na humildade que você também nos ajude basta se inscrever no nosso canal e deixar um like no nosso vídeo então valeu e a gente se vê no próximo vídeo e aí e aí e aí